O terror dos modinhas Sempre segui só, porque nós é muito Judas não era um desconhecido Era aquele mesmo falso amigo que fala pra tu tamo junto Talvez dia menor, nem todo mundo quer te ver no topo Amizade hoje em dia é igual nota falsa no pulso Se você tem mil reais, você tem meu amigo Na falta dos reais tu conhece os leais Tão falta co-dim pra ver se eu tô mentindo Na falta dos reais tu conhece os leais Tão falta co-dim pra ver se eu tô mentindo Tão falta co-dim pra ver se eu tô mentindo Tô falando pra tu porque eu já faltei menor Minha coroa guerreira jamais me deixou só Mantive minha fé igual Jó E o mundo alcapotou E olha a volta que deu Deus me abençoou E hoje a favela venceu E hoje a favela venceu Agradeço o teu somente a Deus Agradeço o teu somente a Deus Sempre segui só Porque nós é muito Judas não era um desconhecido Era aquele mesmo falso amigo que fala pra tu tamo junto Talvez dia menor, nem todo mundo quer te ver no topo A amizade hoje em dia é igual nota falsa no pulso Se você tem mil reais Você tem meu amigo Na falta dos reais tu conhece os leais Tão falta co-dim pra ver se eu tô mentindo Tão falta co-dim pra ver se eu tô mentindo Tão falta co-dim pra ver se eu tô mentindo Tô falando pra tu porque eu já faltei menor Minha coroa guerreira jamais me deixou só Mantive minha fé igual Jó E o mundo ao capotou E olha a volta que deu Deus me abençoou E hoje a favela venceu E o mundo ao capotou E olha a volta que deu Deus me abençoou E hoje a favela venceu E hoje a favela venceu Agradeço Deus Somente a Deus DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E hoje a favela venceu 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 Obrigado.